A partida já começou! Precisamos de alguns disparos! Ficou apenas alguns centímetros dos jogadores! Ha! Esta granada pode acabar com esta partida! Vai ter um gosto de sangue! Olha só pra isso! O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista! Incrível! E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop! Temos também algo especial para todos os espectadores! Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito! Estes dias atrás eu estava caminhando lá no meu Twitter, bem tranquilo, sereno, igual Baile de Moreno, até que eu me deparo com um clipe um tanto quanto esquisito que o La Triboneira postou, aonde o Ropes dá uma ignorada forte no Cajun ali, naquela hora de cumprimentar os jogadores, né? Logo após o final da partida. Esse clipe em questão aconteceu na última Blast, né? Depois da final, entrefez Herói, que é onde a Herói que se saiu campeã. Então levantou-se a questão a respeito do Ropes aí odiar ou não o Cajun. Mas acontece que nesse clipe em questão, não galera! O Ropes não odeia o Cajun. O nosso querido Léo Noites do CS lá no TikTok postou pra gente aí o que de fato estava acontecendo. Eu vou deixar um trechinho aí pra vocês verem. Cheguei no meu PC da NASA, pesquisei sobre Blast e Copenhague e tem o vídeo da final completa, inclusive no canal oficial da Blast, final no encontro dos times. E exatamente nesse tempo, 7 horas 30 minutos e 12 segundos, da prova final. O Ropes e o Cajun se cumprimentaram primeiro, antes daquele clipe. Inclusive o conteúdo aí do Léo Noites do CS é bem interessante, eu aconselho que vocês sigam ele lá no TikTok, é um conteúdo bem bacana. Mas como o próprio Léo Noites contextualiza lá no TikTok dele, o Cajun é de fato odiado dentro do cenário do competitivo, né? Ele até coloca o clipe do Nack e do Cody falando a respeito do Cajun, fala que ele é folgado, a farsa da Heroic, etc, etc, etc. Só tretei com o Cajun só, no meio do treino. Ele é folgadão. Nack também falou isso, e não só do Cajun, mas da Heroic inteira. A farsa da Heroic aí, né? Porque esses caras são mala com a gente nos treinos, velho. Inclusive esse clipe do Nack já até tinham me mandado no Twitter uma vez, num post que eu fiz justamente pra enaltecer o Cajun, né? Pra falar como ele era um cara sensacional, né? Um jogador muito bom, mas também, não só isso, mas como um cara muito carismático. E aí então surge o questionamento, né? Por que será que o Cajun é tão odiado assim no meio dos profissionais do CSGO? Porque já que pra comunidade é totalmente diferente. Na comunidade ele é muito amado. Só ver como ele foi bem recepcionado aqui no Brasil pelo público, né? Dá pra ver como a galera realmente gosta dele. Então, vamos tentar entender por que todo mundo odeia o Cajun no meio profissional de CSGO, né? E vamos usar de base pra gente começar aqui a nossa conversa o clipe que o Nack fala da Heroic, né? A farsa da Heroic e tudo mais, que não gosta deles. E o motivo que ele coloca pra isso é os treinos, né? Ele fala que a Heroic como um todo trola treino, não joga muito bem. O Cajun em específico lança uns trash talk e tudo mais. E isso meio que vai de encontra com o que o próprio Cody falou, que tretou com o Cajun durante um treino, né? Provavelmente o Cajun deve ter soltado ali um trash talkzinho pro Cody. O Cody respondeu daquele jeito caloroso dele, porque o Cody não leva desaforo pra casa. Então deve ter rolado alguma tretinha ali. E vale dizer que não são só os brasileiros que reclamam da Heroic trollarem treinos, em especial o Cajun, tá rapaziada? Porque eu já ouvi relatos até de gringos, jogadores gringos, que também não gostam do Cajun pelo mesmo motivo. Porque o cara trola treino, etc, etc. O cara ali que não joga sério ali, ele não tá treinando pra valer a parada, né? Então surge a questão, pelo menos pra mim. Será que só o fato do cara trollar treinos já é o suficiente pra você odiar ele? Não gostar do cara, assim, ao ponto ali de ignorar ele em eventos e tal? Porque eu ouço histórias de que o Cajun é um cara que fica sempre meio isolado ali, né? Sempre fica com a galera da Heroic, porque com o resto da comunidade, o resto dos jogadores, ele tem essa fama aí de ser folgado, de trollar treinos. E pra responder essa pergunta, a gente tem que olhar pra duas coisas, galera. Primeiro, vamos olhar pra situação com olhos de jogador profissional, né? Vamos supor que você é um jogador que tá lá jogando em alto nível, vai treinar contra Heroic, e os caras vão, começam a ruxar de P90 na sua base, começam a trollar o treino, mandar trash talk pra você. Eu, como jogador, ficaria realmente muito frustrado, né? Porque um treino serve justamente pra você treinar, pra você botar em prática táticas que você quer implementar no seu jogo e tal. E quando você vê um time que não tá levando a sério esse treino, realmente é uma situação chata pra caramba que eu, como jogador profissional, não ia querer passar, né? Logo, eu ia realmente criar um ódio pelo jogador, pelo time dele, porque, pô, o cara que fica trolando, não quero jogar contra, não quero cumprimentar, não quero ter esse tipo de gente no meu ciclo de amizade, nem no meu ciclo profissional também, né? Então eu entendo a posição dos jogadores nessa questão aí e tudo mais, só que, será que é só isso? Será que só o fato do cara ser um troll é o suficiente pra ele ser tão odiado assim, ser tão escanteado? Bom, eu não sei, né? Deve ter mais alguma coisa acontecendo aí por dentro que a gente não sabe o que acontece, porque a gente não tá envolvido no main, né? A gente só pode teorizar nesse campo aí. Só que aí vem a outra metade que a gente tem que parar pra pensar aqui, galera, o lado humano da parada. Porque nós, como espectadores, né? Que assistem as partidas, que torcem, que veem os clipes do Cajun sendo um cara pra cima, botando o time dele pra cima, gritando, levantando a galera. Olha como é que ele foi no Major aqui do Brasil, né? Sabe? Botando a galera pra bater palma lá, toda reunida. Ele é um cara carismático. O Cajun é puro carisma e eu não consigo odiar o cara, mano, entendeu? Eu vi muita gente falando que parou de gostar dele pelo fato dele trollar os treinos e tudo mais, mas galera, eu não consigo, entendeu? Porque a gente vê o cara sendo tão gente boa, tão da hora, eu gosto demais dele, sabe qual é? Ainda mais depois lá que teve o final da Blast, que ele foi campeão e a mãe dele foi lá abraçar ele, ele chorou abraçando a mãe, só me fez gostar ainda mais do cara, entendeu? E fora o fato que ele pode ser esse troll aí nos treinos e tudo mais, e mesmo assim ainda consegue ser um jogador excelente, um capitão muito bom, isso só deve servir como combustível pros outros times odiarem o cara ainda mais, né? Porque, pô, o cara é todo esse troll aí e ainda consegue jogar bem, consegue ser campeão da Blast em cima da FaZe, então deve ser realmente uma parada que machuca a galera. Mas olhando pra esse outro lado do Cajun, olhando pro lado humano, é como eu falei, eu não consigo odiar o cara, eu gosto demais dele, a forma como ele leva a galera pra cima, e eu acho que o pessoal tem que saber dividir a parada, né? Tem que saber dividir o profissional do pessoal, porque eu acredito que o Cajun deve ser um cara da hora pra você sentar numa mesa, tomar uma breja, trocar ideia, dar risada, sabe qual é? O Cajun é um cara que eu convidaria pra um churrasco, por exemplo. E é por isso que fica essa pulga na minha cabeça, será que é só o fato do cara ser um troll pra galera odiar ele assim? Deve ter algum fator externo que a gente não sabe, né? E aí só os jogadores vão saber, só a galera envolvida na parada vai saber. Mas essa é só a minha opinião, galera. Eu quis trazer esse vídeo aqui de forma meio descontraída mesmo, um vídeo totalmente opinativo pra gente poder trazer essa discussão. Eu quero saber o que vocês acham, mano. Eu tava falando sobre isso com o pessoal lá no Twitter, agora eu quero saber aqui nos comentários também. Comentem aí o que vocês acham do Cajun, se vocês não gostam dele também, né? Ou se vocês, assim como eu, gostam da parte humana do Cajun, porque ele é um cara realmente muito, muito gente boa, mano. E não esqueça que a Nesha tá fazendo promoção de Natal, hein, rapaziada? O link da Nesha tá sempre aí na descrição. Aproveita essa promo de Natal que tá sensacional. Os preços da loja estão muito baixos. E ao utilizar o cupom NATAL, você ganha ainda mais desconto na sua compra. E não esquece de mandar pra gente no Twitter pra participar do sorteio mensal exclusivo dos clientes, hein? O link da Nesha tá sempre aí na descrição. E no mais, então, é isso aqui pro vídeo de hoje, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deixem um likezão pra mim aqui embaixo. Se inscrevam no canal, caso você ainda não seja inscrito. Compartilhe o vídeo com os amigos nas redes sociais. É muito importante para o crescimento do canal. A gente, então, se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí